lembrando aos alunos eu deixei um recadinho lá no terceiro ano B que hoje, olha, para não levantarem do lugar todo o material sobre a mesa quem tem o aprender sempre língua portuguesa e matemática sobre a mesa, lápis e borracha e quem não foi buscar material na escola por favor peçam para as mãezinhas irem buscar ou vocês mesmas podem ir buscar basta apenas colocar o seu nomezinho lá alguns alunos que estavam comigo Rosimar e Alessandra na última segunda-feira foram entregues os materiais agora, os alunos do primeiro horário o que acontece? eu esqueci do detalhe de entregar os livros mas foram só cinco alunos do primeiro período, os outros períodos foram todos entregues os livros tá? então eu peço por favor, mais uma vez quem não foi buscar o aparelho por favor tá? agora, um aluno que está sem posse do material atenção nas leituras e no que será disponibilizado aí na tela para vocês então vocês terão que escrever no caderno não esqueçam de datar tanto no livro o dia de hoje na apostila de vocês tanto no caderno quem utilizar o caderno tudo bem, gente? combinado? e fechem os microfones e atenção nas professoras tá? começaremos na aula olha o lado só prender sempre olha o lado deixa eu ver o seu nem todos trouxeram né? mas tem gente que já pegou né? tem, tem uma aqui já disse que a mãe não veio a buscar ah, você não pegou ainda né, Larissa? a gente tem que pegar o dela então você vai copiar não, porque é 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 agora não está achando acho que eu consigo ver aqui, ó vamos ver Rosimar, vou começar, tá? que trava a língua tá, eu vou fechar por lá tá eu vou fechar por lá eu vou fechar por lá eu vou fechar por lá eu estou da escola começando a aula com a professora Alessandra toda a gente aqui e prestem atenção nos R's, R's, R's prestem atenção Alê acompanhei aqui na tela, tá? faz a leitura do do trava a língua depois eu faço a leitura da Rã tá, beleza aí a gente faz a parte do da interpretação e depois nós voltamos lá no lá no trava a língua pra eles estarem falando na brincadeira quem consegue falar rapidinho sem travar a língua tá tá bom? então bora bom dia bom dia pra todo mundo espero que estejam todos me ouvindo vendo vamos lá Ana se conseguir compartilhar a tela aula 2 para ler bem depressa vamos esperar um pouquinho ver se a Ana consegue compartilhar aí a tela porque ainda tem gente sem material né? tem pouquinho aluno né gente? a gente está acostumado com mais de manhã né? é lembram das outras as outras lives a última live do período da tarde é que ficava sá eles vão ter que se acostumar com esse horário porque agora não tem outro é só esse então vamos lá enquanto a Tiana está tentando aí compartilhar como é só uma leitura mesmo? prestem atenção tá? ouvidinho bem aberto o que vamos aprender nesta aula vamos aprender mais trava-línguas e conhecer curiosidades sobre a RAM leia e conheça mais trava-línguas depois com os amigos continue a brincadeira de quem consegue falar mais rápido sem enrolar a língua então olha eu estou treinando desde ontem para falar para vocês e aí vocês vão ficar lendo durante a aula e a gente vai prestar atenção e no final nós vamos fazer tipo uma competição de quem fala melhor hein? só esses dois aqui olha são facenzinhos vamos ver vou falar aranha arranha rã arranha aranha nem aranha arranha rã nem aranha arranha aranha consegui sem gaguejar quero ver quem vai conseguir vou lá aranha arranha rã arranha aranha nem aranha arranha rã nem aranha arranha aranha viu? treinei desde ontem estou conseguindo quero ver vocês hein? e o próximo é mais fácil ainda isso aí serra 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 o papo do vovô quantas sábados já serrou? já serrou quatro um, dois, três, quatro viu? tem que falar rápido tem que gaguejar e prestando bem atenção para não errar hein? vou falar mais uma vez aranha arranha rã arranha aranha nem aranha arranha rã nem aranha arranha aranha alguém aí estabilita só uma menzinha? quem vai ter coragem? vamos lá Melissa Wilson agora de óculos bonitão enxergando tudo Laura Ana Alicia Luiz Luiz Alberto está aí vamos lá Luiz se errar não tem problema mas a professora Alessandra está treinando desde ontem arranha 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 e saiu vamos lá sem medo gente vocês não podem ter medo de errar entendeu? e aqui ninguém está julgando que está certo que está errado mas a professora Alessandra ó belezura ai eu estou treinando desde ontem já eu não treinei muito não mas eu vou tentar tá? vamos lá aranha arranha 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 aranha nem aranha arranha 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 meu 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 posso eu agora? posso eu? vai vai por mim que rujam os tambores vamos lá aranha arranha 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 aranha nem aranha arranha 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 e aí gente como é que vai? serra 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 dor serra o papo do vovô quantas tábuas já serrou? já serrou quatro um dois três quatro uhul esse é quatro e aí nenhum habilitado nenhum aqui a gente tem aqui na escola a gente tem qual é o seu nome? Fernando Felipe Felipe vocês estão vendo Felipe? bom dia professor cheguei agora bom dia para quem chegou agora Gabriel Brandão seja bem-vindo abra o seu aprender sempre volume três aula dois Cris você está me ouvindo? sim com certeza Ana está me vendo? não porque está compartilhando a tela o Felipe ele vai aparecer aqui eu vou interromper o compartilhamento e ele vai ler aqui para vocês tá? muito bem agora vocês estão me vendo? ainda não eu pelo menos agora agora sim agora sim tá? estão vendo Felipe? na minha tela não porque eu estou no celular não sei a lei Rose eu também não estou vendo o Cris estou vendo o Gabriel Oi Gabriel bom dia bom dia eu já vi Gabriel bom dia todo dia bom dia fala Oi professor Oi professor Oi Felipe bom dia Felipe bom dia Felipe gente falo uma situação de Felipe Porfírio meninas ele está no desempenho na escola segunda-feira gente que dava vontade de falar assim ah Felipe sai pra lá Felipe sabe de tanto orgulho vamos lá Felipe lê pra elas bem alto pra elas ouvirem daqui ó tá mostrando elas estão se vendo aranha 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 será que escutaram 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 sim escutamos alguém mais feliz muito bem Felipe você tem não professora estão tímidos estão tímidos por aqui vamos lá estão tímidos expande a timidez debaixo da cartilha serra ouro lapo do vovô quantas tábuas já acerrou? já acerrou quatro uma, duas, três, quatro quem foi? já foi porque que meu cursor tá lá e não tá aqui entrou entrou Gabriel não quer ler uma Gabriel eu já li lê mais um ele ele agora criou da serra do vovô aranha aranha nem aranha arranha aranha 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 Melissa eu queria ouvir todos os outros alunos o seu Wilson e os outros que estão por aí pode ser? professoras vocês me confundiram vocês acharam que eu era o Felipe eu vi eu vi que era você Vinicius você vai ler Vinicius? eu vou ler eu vou ler então vamos eu vou ler beleza Aronha, 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 aronha. Muito bem! Olha, nem engasgou nenhuma vez! Ele dormiu na casa da professora Alessandra. é ele que não quer falar e ficaram a noite inteirinha os dois treinando, tá bom? Eu sei, viu, Vinícius? Disputando moedinha. É, eu acho que sim, hein? Foi, não é? Há alguns dias atrás, eu fiquei na casa do meu primo. Bom, vamos lá. Olha só. Olha só, agora tem uma curiosidade sobre a rã, que é um animalzinho que aparece numa das trava-línguas aí. Então, é uma curiosidade sobre a rã, que muita gente confunde a rã com o sapo. Então, aqui nós vamos saber qual é a diferença. E depois tem uma interpretação, tá? Aí, então, eu vou ler a curiosidade. Vamos fazer a interpretação. Quem tem o material, responde no próprio material. Quem não tem, depois vai tentar transcrever para o caderno. Mas isso não faça agora, porque não tem tempo. É só abrir o Classroom e está anexado a foto. Eu já... Está anexado a foto para quem não tem o material. Aí você abre a foto no Classroom e transcreve para o seu caderno, porque agora não há tempo de fazer isso, tá bom? Está anexado lá no Classroom. Então, vamos lá. E por falar em rã, a rã é um pequeno animal que consegue pular muito bem. É parecida com o sapo, mas tem pele lisa e pernas bastante longas. Enquanto o sapo tem pele áspera e pernas mais curtas. Então, olha só a diferença, gente. Existe uma diferença entre um e outro, hein? Também é importante diferenciar as rãs das pererecas. Embora sejam parecidas, elas pertencem a grupos diferentes. A perereca tem discos viscosos na ponta dos dedos que as ajudam a subir em superfícies verticais. O habitat das rãs são as lagoas, enquanto as pererecas vivem sobre árvores e outros tipos de vegetação. Apesar dessa diferenciação biológica, na linguagem popular, os termos rã, sapo e perereca são comumente utilizados um no lugar do outro, às vezes para se referir a um mesmo animal. O que esse final que diz é o seguinte, gente? Que rã, sapo e perereca, na linguagem popular, as pessoas acabam confundindo na hora de falar. Tipo, tem um sapo no seu quintal e você fala assim, ai, tem uma rã no meu quintal, tem uma perereca no meu quintal, ou vice-versa, entendeu? Então, esse texto mostra bem a diferença entre rã, sapo e perereca. Então, voltando a dizer, quem não tem o material, a foto dessas páginas estão anexadas no Classroom. Depois que acabar esse momento da aula, quando você tiver um tempinho, vai lá, abre o Classroom e transcreve as perguntas para o seu caderno, para poder colocar as respostas. E agora, no momento aí, você vai... Ou presta atenção e grava na cabeça, ou anota rapidamente. As crianças que estão na escola não vão ter problema, porque a professora vai ajudar, tenho certeza. Então, vamos lá, olha. Vamos fazer a interpretação agora. Já fizemos a leitura do texto. Agora, a letra A. Qual a diferença entre a rã e o sapo? Então, como é que nós vamos fazer aí? Nós vamos falar rã e escreve, sapo e escreve. Daí você vai já colocar aí a diferença. Está lá no início do texto, ó. A diferença entre a rã e o sapo. Alguém vai se arriscar a falar para mim? Eu sei, professora. Uma das diferenças. Então, fala. O sapo tem a pele lisa. Certo. O sapo tem a pele lisa? Não, leia novamente. Leia novamente. Leia novamente com atenção. E é importante, professora Rosimar, que as crianças que têm o livro anotem algumas situações lá em cima e podem até grifar a resposta para não se perder. Grifar, quem tem o texto e trabalha aditando? Professora. Oi. Em qual livro? É o novo. É o Aprender Sempre, que vocês buscaram na escola essa semana. Eu vou lá pegar ele. É aquele livro azulzinho que estava disponível na escola desde a semana passada, que a professora Deborá colocou no livro. Eu vou lá pegar ele. Vinícius, você está com o livro, Vinícius? Eu não estou com o livro. Ah, tá. Mas não vou pegar. Mas assim, olha, prestem atenção. A professora Ana, lá da escola, está compartilhando a tela. se vocês lerem aí, aumentar com o dedo assim, ó, a tela de vocês, vocês visualizarão o texto. E dali mesmo, da tela compartilhada, dê para vocês observarem onde está a resposta. Professora. Oi, Laura. Eu tenho a diferença. Ou como e dois? Nenhum desses dois, Laura. Não é esse livro. É um livro novo. Eu sei, eu sei. Eu sei. O sapo tem a pele áspera e as pernas curtas. Não, não, peguei. Certo. O sapo tem a pele lisa e pernas longas. Exatamente isso. Exatamente isso que ele acabou de falar. O sapo tem pele áspera e pernas longas. Oi? O Wilson quer falar. Ver se ele vai falar a mesma coisa. Fala, Wilson. Eu já ia responder a mesma coisa. Então, continua aí, Wilson, para a gente. Pode falar. Pode falar. É que o sapo, ele tem a pele áspera. Isso. E a rã tem a pele lisa. Exatamente. E eles têm uma diferença nas pernas, não tem? Tem a perna curta. Quem tem a perna curta? O sapo. Isso. E a rã? Perna comprida. Isso mesmo. Perna comprida, perna longa. Exatamente isso. Parabéns, Wilson. Então, o Wilson, e acho que foi o Marcos, que não apareceu na tela para mim, mas eu escutei a voz, disseram exatamente essa diferença, gente. A rã tem pele lisa e pernas longas ou compridas, assim como o Wilson falou. O sapo tem pele ásperas e pernas curtas. Então, essa é a diferença. Então, registrar lá na letra A e quem está com o material, essa diferença aparece lá no primeiro parágrafo, tá? Pode grifar, viu, gente? Grifa lá onde está isso. Engraçado que é bem o contrário, né, Rosimar? Uma da outra. Sim, bem ao contrário. Bem ao contrário. Por isso dá para entender muito bem a diferença. É bem ao contrário. Pele lisa, pele áspera. Pernas longas, pernas compridas. É totalmente ao contrário. Hoje, quando eu sou adulta, eu sei a diferença, né? Mas, quando eu era criança, eu não conseguia saber essa diferença. O sapo chamava de rã, a rã eu chamava de sapo. Para mim, era tudo uma coisa só. Eu só sabia a diferença da perereca por conta da cor. Porque aqui não falou da cor da perereca, né? Mas a perereca, ela tem essa diferença também da cor. E lembrando... Para mim, sempre foi tudo sapo, gente. É, para mim também, era tudo sapo. E lembrando ali no texto, lá no outro parágrafo, que fala assim, olha, que a perereca tem discos viscosos. Alguém sabe dizer o que significam esses discos viscosos? Alguém arrisca aí? O que vocês acreditam que sejam discos viscosos na ponta dos dedos? O que será isso? Para que servem esses discos viscosos nas pontas dos dedos das pererecas? É um diferenciado. É um diferenciado. Ei, professora, esses discos viscosos ajudam a perereca subir superfícies verticais. Muito bem! E onde você encontrou essa resposta? Que pista foi que você... Está aqui, ó, 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 ó. Leia para mim. A perereca tem discos viscosos na ponta dos dedos, que ajudam, as ajudam a subir em superfícies verticais. Muito bem! Você encontrou essa pista no próprio texto. Muito bem! É, e tem mais uma coisa, tá? Que não está escrita no texto, mas eu vou falar. Esses discos viscosos que tem nas pontas dos dedos da perereca é o que ajuda ela também a grudar, tanto em alguma superfície como na pele humana. Isso é uma diferença também da perereca. O sapo e a rã, eles só pulam, eles não grudam. A perereca, ela gruda na superfície, ela fica grudadinha. Então, esses discos viscosos dela têm uma espécie de colinha, que na verdade não é uma cola, mas ajuda a grudar. Por isso, eu tenho muito mais medo de uma perereca do que do sapo e da rã. Porque a perereca, gente, ela gruda, hein? Quando eu era criança, uma grudou na minha perna. Eu quase morri. Meu Deus! Rosimar, teve um aluno aí, teve um aluno que eu ouvi, falou junto com o Vinícius, que essa... essa... essa partezinha da perereca parece uma ventosa, que gruda. Quem foi que falou, gente? Ai, eu não ouvi. Quem foi? É, teve um aluno que falou assim... Viu? Tem alguém aí. Fala aí de novo, Matheus Franklin, a sua opinião. Fala de novo para a gente ouvir, Matheus, que eu achei muito interessante o que você falou. Essa parte da rã é como se fosse uma ventosa para poder grudar em superfícies verticais, como paredes, canos e muitas outras coisas. Parabéns, Matheus! Parabéns! Parabéns! Nossa, estou abismada com a sua... Olha, com a sua opinião. Porque é muito difícil, criança na idade de vocês saberem, o significado dessa palavra ventosa, que é exatamente isso de grudar e dar uma espécie de sucção, gruda e fica grudando, sucção que daí é difícil de tirar, tem que arrancar mesmo. Parabéns, Matheus! Parabéns! Olha! Parabéns! Ventosa, professora Rosemar e Alessandra e alunos. Vocês lembram daquele plásticozinho que cola no carro, né? Que fica um bichinho pendurado? E às vezes até na cozinha da mamãe, né? Que tem... Ele é redondinho e quando você gruda na parede ou no vidro, ele fica ali. Aquele dali é chamado como ventosa, né? Isso! Ele faz uma espécie de sucção, né? E fica grudadinho. Parabéns! Estou gostando de ver, hein? Bem que tinha um na minha porta. Tinha um na minha porta aqui, só que eu não consigo achar. Ah! Agora podemos ir para a letra B? Qual a diferença... Qual a diferença entre a rã e a perereca? Olha lá! Alguém se arrisca? Vamos ver lá no texto quem acha essa parte. Eu vou ler de novo o segundo parágrafo, hein? Olha lá, ó! Também é importante diferenciar as rãs das pererecas. Embora sejam parecidas, elas pertencem a grupos diferentes. A perereca tem discos viscosos na ponta dos dedos, que as ajudam a subir em superfícies verticais. O habitat das rãs são as lagoas, enquanto as pererecas vivem sobre árvores e outros tipos de vegetação. Apesar dessa diferenciação biológica, na linguagem popular, os termos rã, sapo e perereca são comumente utilizados um no lugar do outro, às vezes para se referir ao mesmo animal. Olha, a diferença está lá, gente, ó! As rãs... O habitat das rãs são as lagoas. Fala, meu amor, fale! Eu sei porque às vezes confundem. Porque elas têm a mesma aparência, porque às vezes têm uma parte do mesmo DNA. Olha, estou abismada com o vocabulário do recente. Mas o que é isso, Rosmar? Esses meninos dormiram na casa da Alessandra, com certeza. Passaram a noite toda estudando. Fala a verdade, Alessandra. Ai, 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 isso aí é demais! Eu estou feliz com esse vocabulário, meu Deus! Professora, posso falar? Pode falar. A perereca, rã e o sapo são parecidos, mas têm características diferentes. Sim, mas agora eu quero saber, na letra B, eu preciso que vocês falem para mim a diferença entre a rã e a perereca. O que você falou está correto, mas eu quero rã e perereca agora. Tem uma diferença aí. Não é o que ela tem e nem onde ela mora. É qual a diferença entre uma e outra. Sim. Está lá no segundo parágrafo, olha lá. A perereca tem alguma coisa lá. E no outro está falando sobre a rã. É só prestar atenção e grifar. Por isso que as professoras sempre pedem para vocês voltarem ao texto, porque é o texto que dá as pistas. Está lá, olha. Eu acho que a perereca tem discos ricosos na ponta dos dedos e a rã não. A rã não. Isso. Isso também. Isso faz com que elas sejam o quê? Diferentes. Então, nós podemos colocar isso daí que você falou, tá? Gente, desculpa. Desculpa, é que o Samuel queria ouvir falando para a Rosemar. Fala para a professora que eu sei da rã. Parabéns, Samuel. Parabéns. Então, olha só. Perereca tem discos viscosos na ponta dos dedos e a rã não. E nós podemos também colocar aquela outra diferença lá do habitat. As rãs são da lagoa, enquanto as pererecas vivem sobre árvores ou outro tipo de vegetação. Entendeu? A perereca... Eu ia falar isso. A perereca, ela não fica... Ela até sai um pouquinho, vai para a árvore, mas rapidamente... Ela não fica muito tempo na água. Ao contrário, tá? Ela não fica muito tempo na água. Ela até vai para a água, mas ela sai rapidamente. Ela prefere as árvores e as vegetações, tá? E agora a rã não. A rã, ela fica todo o tempo na água. Ela sempre procura um lugar onde tem um pouquinho de água para ela ficar. Ela necessita de água. Tanto que quando chove, que fazem as lagoinhas no meio do mato, a gente fica escutando a rã fazer. A rã e o sapo, né? Os dois. Eles ficam fazendo aquele barulhinho lá, dentro da água. Entendeu? Então, essa também é uma diferença. Deu para entender, pessoal? Que daí depois é só chegar lá na letra B e registrar, tá? Então, existe a diferença dos discos viscosos, que a perereca tem e a rã não tem. E a diferença... Elas são diferentes, né? Elas pertencem a grupos diferentes. Isso. E o habitat, eu acho que vai entrar na próxima, hein, professora Rosimar? É. Olha lá a letra C. Vamos lá. Verdade. A próxima é o habitat. Letra C. Onde vivem as rãs e onde vivem as pererecas. Exatamente. Que nós... Acabou... É, professora. Oi? Eu sei onde as pererecas vivem. Então, fala para mim. Às vezes, elas ficam em cima de árvores. Não é tanto tempo, mas... Bem, é o habitat. É, mas lá no texto está falando exatamente isso, ó. Pererecas vivem sobre árvores e outros tipos de vegetação. Então, a gente pode até tirar essa palavra que você colocou aí. Às vezes, né? Não vamos colocar às vezes, não. Vamos colocar assim mesmo. Pererecas vivem sobre árvores e outros tipos de vegetação. Porque é isso mesmo, tá? E as rãs? Está lá no texto também. Olha lá. Quem encontrou a pista da perereca, encontra a pista da rã. O texto está dando as pistas para vocês. E o que a professora Rosina falou é uma verdade. Porque o habitat das rãs são as lagoas. Isso. Muito bem. O que a professora Rosimar falou, gente, é o seguinte. Que nós temos que seguir as pistas do texto. Se nós aumentarmos, sai do contexto onde está inserido o texto. Nós podemos até usar as nossas palavras. Mas aí, diante dessa situação, não está falando às vezes. Está falando enquanto as pererecas vivem sobre as árvores. Elas vivem sobre as árvores. Tá bom, meu querido? Provedora. Oi. Pode falar. Vive na vegetação. Quem, Vinícius? Quem vive na vegetação, Wilson? As rãs ou as pererecas? As pererecas. Isso. Muito bem. É a resposta. As pererecas vivem sobre as árvores e outros tipos de vegetação. Essa é uma das respostas. E a outra resposta que fala sobre a rã? E as rãs ficam no lago. Isso, nas lagoas. Lagoas. Por quê? Os lagos são tipos de águas maiores do que lagoas. Existe o rio, as lagoas e as lagoas. Então, assim, vamos fazer o que a professora Rosemar falou. Seguir as pistas do texto. Entendeu? Lagoas são diferentes de lagos. São espaços diferentes por conta da quantidade de águas. Isso mesmo. Então, as rãs vivem ou são das lagoas. O habitat delas. Tá? Isso mesmo. Isso mesmo. É importante que a gente coloque bem a diferença direitinho, tá, gente? Porque, às vezes, uma palavra pode acabar confundindo. É o que acontece lá nas avaliações, né? Às vezes, por conta de uma palavrinha... Que você acha que não vai fazer tanta diferença... Você acaba errando numa questão de prova, tá? A letra D, ela diz pra você... Você vai preparar a leitura desse texto para ler para seus familiares. E socializar com eles o que você descobriu sobre esse animal. Então, a letra D, ela é uma tarefa para você fazer em casa, com sua família. Você vai fazer a leitura, curiosidade sobre rã, sapo e perereca. Vai ler todinho lá para sua família. E aí você vai contar para sua família o que você descobriu sobre a rã, sobre o sapo e sobre a perereca. Você pode até lançar um desafio lá na sua família. Falar assim, vamos lá, gente. A rã, o sapo e a perereca são animaizinhos parecidos. Porque são animaizinhos lá da vegetação, animaizinhos do charco, né? Mas existe diferença entre os três. Aí vocês vão ver. Quem da família vai conseguir falar para vocês que a rã tem a pele lisa e as pernas longas? Que o sapo tem a pele áspera e as pernas curtas? Que a perereca vive na vegetação, gosta de árvore? Vamos saber se a família de vocês sabe que a rã gosta mais de ficar na lagoa? Aí vocês vão lançar o desafio e vão ver se alguém da família de vocês aprende. Porque com a leitura que nós fizemos hoje, com a discussão que nós tivemos, com o bate-papo que nós tivemos e a resposta das perguntas, isso já ficou gravado na cabeça de vocês, tenho certeza. Tinha gente aí que já sabia algumas informações, que foi falando informações que nem existiam aqui no texto e acabou falando. Então, dá para entender que alguns alunos aí já estavam sabendo de algumas informações importantes. Então, resta agora lançar o desafio lá para a família de vocês. Porque, às vezes, o adulto parece que sabe tudo, mas, às vezes, ele não sabe alguma diferença, não. É? Então, é legal fazer essa leitura de texto na família e lançar o desafio para dar um pouquinho de risada, né? Aí o papai vai falar assim, Ah! A rã, o sapo e a perereca são tudo iguais. Eles pulam e vivem lá na vegetação, lá no lago. Aí você vai falar assim, Não, mas tem uma diferença aí. Aí é legal para você lançar o desafio, né, pessoal? Ainda sobra um tempinho? Eu quero falar, Rô. Que tal, é? Quem não se arriscou lá no trava-língua, se arriscar agora a ler? Quer falar alguma coisa a mais do texto da rã? Não, eu quero falar mesmo de trava-línguas. Então, vamos lá. E eu gostaria... Olha lá! A professora Rosimar, eu gostaria de falar da habilidade de hoje e objetivo. Pode ser? Pode falar. Pode falar, Rô. A nossa habilidade de hoje, para essa atividade do trava-línguas, gente, foi algo implícito. O que é? A habilidade é o EF03LT01, grafar, quer dizer, escrever corretamente palavras com correspondências regulares, contextuais, R, R, C, Q, O, U, E e I, final em oxítonas. O que é essa habilidade? Nós percebemos os R's, R e RR, que nós, eu, professora Alessandra, professora Rosimar, já trabalhamos, estamos voltando nessa habilidade, que é uma habilidade essencial que vocês aprendam a escrever corretamente no momento de escrever aranha, perereca, um R só, porque ele é enfraquecido e está entre duas vogais. Entenderam? Só um momentinho, meu amor. Só um momentinho. E só para eu terminar aqui o objetivo, para entrar na sua fala e depois na fala da professora Alessandra. E o objetivo de hoje foi observar na leitura e na escrita a ortografia, o modo correto como se escreve. Tudo bem? Pode falar, meu amor. Depois da sua fala, entra a professora Alessandra. Aqui, escrito, tem algumas palavras com dois R's. tipo aranha, pera, 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 são as regularidades. Muito bem, Marquinho. Bom dia, professora. Inclusive, quem está com o livro, a aula 3, é totalmente sobre isso. Palavras com R, palavras com dois R's. E vocês já podem até arriscar e completar essa atividade, que nós já vamos estar postando por volta de amanhã, mais ou menos, não é, meninas? Com certeza. Com certeza. Bom dia, professora. Agora, bom dia. Bom dia. É a mãe da Melissa, eu acho, não é? É. É, é que, desculpa, a Mel está nervosa aqui, está invocada, porque não estão deixando ela falar. Está de bico enorme. É, como a gente está com a tela compartilhada, a gente não está conseguindo enxergar eles. É. É. Ah, tá bom. Mãezinha, nós a chamamos, sim. Nós a chamamos para falar. Demos oportunidade, mas como... É, é que na hora que eu fui falar, o Marcos falou em cima. Tá bom, tenha paciência, está todo mundo em aula agora, tá bom? Obrigada, professora. Ana, de nada. Professora Ana, pode descompartilhar a tela, que agora eu só vou falar sobre o trava-línguas. Isso. Então, eu queria falar para vocês uma coisa. Nós temos dez aulas aqui no livro sobre esse tema, tá? Trava-línguas. E ao final desse tema, o que nós vamos pedir para vocês, como conclusão desse tema, será que vocês gravem um trava-línguas para a gente? Então, eu vou estar lendo aqui mais alguns modelos para vocês. Quem está com o livro na mão, vai ter acesso a esses trava-línguas para ir treinando. E ao final dessa atividade, de toda essa lição de trava-línguas, o exercício vai ser gravar um trava-línguas e mandar para a gente, tá? Então, eu vou ler mais um aqui para vocês verem que legal. Dessa opção. Daqui a pouco, vocês escolheram um para falar, hein? Olha só, Era o saco dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo fazendo papo e o papo fazendo vento. Viram? Tem mais um. Vou ler para vocês. Oi. Eu sei de outro trava-língua. Já vou deixar você falar. Gato escondido com o rabo escondido. Está mais escondido que rabo escondido com o gato de fora. Essa daí foi aquele nosso ano lá, hein? Muito bem, Márcio. Você lembrou. Agora eu vou falar só mais um hoje. O que é que cacá quer? Cacar quer caqui. Qual caqui que cacá quer? Cacar quer qualquer caqui. Olha só como enrola a língua da gente. Vocês têm que ler, ler, ler bastante até. É o saco dentro do saco. O saco com o saco dentro. O saco fazendo papo. É conseguido, tá? Então, temos esses exemplos aí dos livros. Porque o final dessa atividade será um vídeo sobre um trava-língua. Agora vamos deixar aí uns minutinhos. Olha, a aula acaba às nove e meia. São nove e vinte e três. Quem gostaria de ler? Quem gostaria de falar? É... Melissa quer. Melissa? Sim. Pode falar, Melissa. Aí depois da Melissa eu vou falar uma coisinha. Pode falar, Melissa? Aranha, arranha, 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 aranha. Nem aranha, arranha, 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 nem arranha, arranha, aranha. Meu! Maravilha! E da serra? Posso falar do serrote? E da serra, Melissa? Ó, tem alguém que erra falar do serrote. Serra o papo do vovô. Quantas tabas já serrou? Já serrou quatro. Uma, duas, três, quatro. Eu já sabia de serrote. Aí, Gabriel! Vai, Melissa, da serra. Serra, serra, serra duas. Serra o papo do vovô. Quantas tabas já serrou? Já serrou quatro. Um, dois, três, quatro. Ó, mas o interessante... Parabéns, Melissa. Mas o interessante do trava-língua também é uma coisa, né? Você tem que falar sem enrolar a língua. E quando a gente fecha numa brincadeira tipo cinco pessoas, escolhe uma trava para falar e cinco pessoas vão brincar em cima daquela trava. Por exemplo, escolhe do serra e cinco pessoas vão brincar com ela. A competição, o que fica engraçado na brincadeira é quem consegue falar mais rápido sem se enrolar. Esse é um dos objetivos da brincadeira. Falar rapidinho sem enrolar a língua. Então, no final dessa sequência, que a professora falou que nós vamos querer um vídeo gravado, é legal você fazer o seu vídeo com uma trava que você escolheu e bem rapidinho. Ler assim é fácil, ó. Serra, serra, serrador. Serra o papo do vovô. Quantas tábuas já serrou? Já serrou quatro. Um, dois, três, quatro. Aí é fácil. Eu quero ver, ler rapidinho. Assim, ó. Serra, serra, serrador. Serra o papo do vovô. Quantas tábuas já serrou? Já serrou quatro. Um, dois, três, quatro. Ah, e foi mais rápido, melhor. Era o saco dentro do saco. Saco com o saco dentro. O saco fazendo papo e o papo fazendo vento. Olha aí, o Matheus. Olha, que lindo. Agora, lembrando, profs, que também vocês podem recorrer a outros instrumentos. Vocês podem utilizar, quem tem em casa, o livro, ler e escrever textos, que tem trava-línguas. Podem escolher um trava-língua observando do YouTube. Não é verdade? Várias ferramentas vocês podem utilizar para fazer esse vídeo. Para ficar, ó, bem bacana. E, ó, é de ajuda da família. Olha só. Outra questão que eu quero falar. Professora Alessandra e a professora Maria Cristina falaram do material. Vocês precisam ficar atentos às postagens do Classroom. Por quê? As postagens do Classroom estão alinhadas às aulas síncronas que vão acontecer agora toda quarta. Antes acontecia português e matemática de segunda-feira. Agora vai acontecer nas quartas. As aulas síncronas. Agora, postagem no Classroom vai acontecer todos os dias. Se você não acompanhar as postagens, você perde o meado da coisa. Por exemplo, ó, hoje nós estamos fazendo a aula 2. Sabe por quê? A aula 1, ela já foi postada lá. Teve um dia da semana que a aula 1 foi postada lá. E é uma continuação, gente. É uma sequência que dá continuação. Hoje nós estamos na aula 2. Próxima à aula 3, ela vai ser postada lá no Classroom. Então, precisa acompanhar tanto português quanto matemática. Senão, vocês vão ficar perdidos. Aí, na próxima semana, nós vamos chegar aqui com aula tal. Ah, mas e a 3? E a 4? Ah, a 3 é 4? Está lá no Classroom. Você não acompanhou. Então, é um acompanhamento. A aula síncrona está ligada com o Classroom. Se você não acompanhar, você vai se perder. Ô, cadê o Samuel que saiu daí? Eu ia falar bom dia para ele. Cadê ele? Professora Rosimar, professora Cris, Alê. Temos uma participação aqui que quer falar um trava-língua para vocês. Pode falar. Que bom. Bem alto. Pela seu nome bem alto e fala o seu trava-língua. Qual é o seu nome? Mayra Luna. Mayra Luna. É toda a Maria Sofia que está aqui. Ela vai falar da Serra. Pode falar. Bem alto. Serra. Serra da... Serra do robô. O que mais? Quantas? Serra. Serra. Muito bem. Parabéns. Muito bem, Luna. Eu trabalho igual que eu conheço. Minha, a gente... Elas estão aqui, vão ter que gravar um vídeo e mandar para vocês. É isso, né? Mas é só ensinar a sequência. Não é hoje. Não é agora. Ah, não é hoje. Hoje é, não. Alguma coisa? Não é hoje. Eu falei porque é para eles irem treinando. O tio, eu posso falar com o trava-línguas? Mas ele vai treinando. Tá bom. Posso? Ok. Professora, o Samuel também quer falar que ele aprendeu. Fala, Samuel. Bom dia, Samuel. Bom dia, Samuel. Fala, bom dia. Fala com ele. Não, fala o trava-línguas que você falou. Trava-línguas, trava-línguas. Mas como que é o trava-línguas que você aprendeu com a professora Rosimar? Serra? Serra. O avô? Onde? 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 A serra do vovô. Aí, Samuel! Oi, Samuel! Que lindo! Parabéns, Samuel! Bom, gente. Não esqueçam de treinar em casa para fazer a gravação no final da sequência. E agora tem aula da professora de artes. Depois tem aula de história, geografia e ciências. Tem um intervalo depois de história, geografia e ciências. E às 11 horas voltaremos com matemática. Tá? Perfeito? Estarei por aqui. Vou fechar minha câmera, mas estou escutando, hein? Tudo que está acontecendo, hein? Não vou sair, não. Vou deixar aqui. Vou propor... Alberto, próxima aula. Quero sua participação, hein? Luiz Alberto? É, eu também quero ouvir. Melissa já falou. Quem não falou? Dona Maria Sofia. Participando, gente. Luiz... É, quem está aqui. Quem está em casa, não sai não, hein? Vocês têm que participar de todas as aulas. Não pode sair. Eu posso falar meu trabalho lindo? Meu trabalho lindo. Ó, então deixa eu parar aí que eu treinei bastante. Como pouco, pouco, como? Pouco, pouco, compro. De novo. Como pouco, pouco, como? Pouco, pouco, compro. Pouco, 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 pouco. É curtinha, mas é difícil, hein? É, pouco, 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 pouco. Não importa daí, não. Já estou vendendo ao pênis. Pouco, 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 pouco. Pouco, 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 como? Pouco, pouco, pouco. Pouco, 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 pouco. Ah, Maria, não consigo falar isso. É. Já pensou falar isso daí com a boca cheia de farinha? Já pensou? Que legal. Vamos falar com a boca cheia de farinha. É, Ed. Não consigo falar isso aí. Fala o da professora Marta. Como que é? Como que foi? Leu, 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 leu. Ah, trabalhando assim como eu da Marta. Minhoco, 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 minhoca. Ótimo. Ótimo esse também. Vocês estão me escutando normal? Agora? Estou colocando o fone, sim? Então, olha, inclusive, quem vem acompanhando as aulas de arte, essas nossas últimas aulas de arte que a gente estava falando sobre teatro, nós fizemos muitos trabalhinguas. Fizemos uma brincadeira, inclusive do NBS. Foi, Melissa? A Melissa fez o vídeo da taxa de NBS. E lá no finalzinho eu tinha um trabalho ali. E nós fizemos outros. Fizemos outros. Outras brincadeiras de trabalho. É só pesquisar lá os nossos questionários. Bom, crianças. É muito bom ver vocês. Ver as professoras também, que a gente sempre morre de saudade. E agora a gente vai começar a aula de arte. Ok? Como é que eu vou começar? Semana passada... Semana passada a gente vai começar a aula de arte, tá? Essa parte dos atrevidos. Porque nós já estudamos música, dança... E agora nós estamos estudando arte visual. Tá? Arte visual. Semana passada a aula, Luiz. Eu mostrei para vocês um vídeo de um artista, do Fique Muniz. Nós conversamos sobre as obras de vocês. Porque lá no comecinho da quarentena, eu pedi dois exercícios para vocês. Porque eu falei, ó, lá no final do ano eu vou querer esse exercício. Teve gente que não fez. Mas ainda pode ser feito. Tá? Sem problema nenhum. Que foi o desenho do diário de quarentena, né? E o caderno de colagem. Então, semana passada, nós vimos o trabalho da Melissa, da Ana, Alicia e de outros alunos que eu não lembro agora. Semana passada, nós conversamos sobre esses trabalhos. Então, quem ainda não fez o caderno, o diário de desenho de quarentena, pode começar a fazer. Lembrando que não é só desenho. Pode ser colagem, pode ser pintura. Pode escrever, porque tem gente que adora escrever. Então, e o caderno de colagem. Que eu pedi para fazer colagens. A Melissa fez. Outros alunos fizeram também. Inclusive, fizeram por categoria. Fizeram, por exemplo, uma colagem só de tecidos. Colagem só de papel. Colagem só de lacinhos. Tá? Então, eu lembro que eu havia falado que no final do ano eu ia precisar. E nós vamos precisar. Nós estamos precisando. Ok? Então, agora a gente está trabalhando arte visual. Esse último bimestre, a arte é visual. Então, só para eu fazer uma... Relembrar aqui. Arte visual é toda aquela arte que eu posso apreciar somente através da visão, né? Então, nós vimos que pode ser o quê? Desenho, pintura, escultura, fotografia. São aquelas artes que eu só posso apreciar através da visão. Então, vocês... A gente até conversou também sobre... E aí? Como é que um deficiente visual faz? Lembra que nós conversamos sobre isso na aula passada? Então, hoje em dia, alguns museus estão preparados para receber pessoas com deficiência visual e também auditiva. Mas, principalmente, visual. Já que a gente está falando de arte visual, né? Que eu só posso apreciar através da visão. Então, um deficiente visual, como é que ele faz? Alguns museus têm uns alto-falantes que você chega no museu, coloca o fone e alguém vai guiando o deficiente visual e naquele fone está a narração sobre a obra, sobre o museu, tá? Então, naquele fone tem um áudio narrando, falando sobre o museu e sobre as obras. Essa é uma forma que os museus encontraram de inserir as pessoas com deficiência visual. Outra coisa também que alguns museus fazem, inclusive a Pinacoteca de São Paulo, que nós já visitamos, alguns alunos aqui do grupo já visitaram, lá na Pinacoteca, eles têm maquetes de algumas obras. Então, o deficiente visual chega e pega naquela maquete para saber como é que é a forma daquela pintura. Agora, só para lembrar, quando eu chego no museu, eu posso tocar nas obras? Não, não pode, né? Não pode. Então, por isso que alguns museus fazem maquete das obras para que o deficiente visual possa chegar e possa tocar e sentir, ah, aqui tem uma forma, nessa pintura tem uma forma assim, tem outra forma, tem outra forma. E a textura, lembra que nós falamos de textura? Textura. Textura é tudo aquilo que eu posso sentir, contato ou compadar. Por exemplo, eu posso sentir aqui a textura do meu cabelo, a textura da minha pele, a textura da minha roupa, né? E se eu tomo um pedaço de carne, eu sinto uma textura que é diferente de um pedaço de bolo, principalmente se o bolo for da dona Cida, que é um bolo bem macio, né? Então, textura é tudo aquilo que eu posso sentir, contato e compadar. Já, numa pintura, já que eu não posso tocar, como é que eu posso sentir a textura? Apreciando, observando bem a obra. Então, eu observo bem a obra, aprecio aquela obra, para eu poder sentir. Por isso, também, no meu, eu não posso correr, eu não posso falar alto, porque eu estou ali num espaço diferente, eu não estou num jardim, eu não estou numa praça, eu estou numa galeria, eu estou num museu, eu estou ali para apreciar as obras de arte. Então, eu preciso de foco, estipamento, atenção, para apreciar, aproveitar aquele momento e observar as obras, tá? E as obras. Ok? Bom, foi mais ou menos isso que nós falamos na aula passada, né? E aí, nós falamos, eu mostrei um vídeo, sobre o vídeo, que é um brasileiro, que, hoje em dia, é muito conhecido e reconhecido fora do país. Nós, inclusive, falamos sobre isso também, que a arte é muito valorizada no Brasil, né? Eu vi que o Nis decidiu do Brasil para ser reconhecido como artista, tanto que ele mora fora do país, né? Ele faz muito sucesso, ele fez muito sucesso lá fora, para depois ser reconhecido no Brasil, porque no Brasil, a arte, as artes plásticas, que é o que a gente faz, são pinturas, desenhos, elas não são muito valorizadas, não são muito valorizadas, né? Então, agora, a gente vai ver um pouquinho de outras obras do Vicky Muniz, tá bom? Eu vou compartilhar até vocês. Espero que dê tudo certo. Eu vou compartilhar até vocês. Tia. Pode falar. Eu ouvi a Laura desde o celular, no TikTok. Oi? Eu vi a Laura no TikTok. Você viu a Laura no TikTok? Tia, eu estava com o celular. Obrigada. Entendi. Bom, vamos só esperar aqui um pouquinho, por favor. Eu ouvi a Laura. E a tela vai abrir. Eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi. O que a gente treina, a gente treina. Bom, então vejam só. Espera aí. Deixa eu ver se abre para você. Espera aí. vocês estão vendo aí alguma coisa? Sim. Eu estou vendo uma tela de um notebook. Notebook. Beleza. Tá. Para o Márcio. Para o Márcio. Para o Márcio. Para o Márcio. Oi. Para o Márcio. Espera aí que vai abrir aí, Márcio. Eu espero que abra, né? Bom, Tia, enquanto isso, vejam só. Então, para começar, esse teste, eu coloquei uma pergunta lá. Eu coloquei uma pergunta semana. A arte pode ser feita com tudo? Será que ela pode ser feita com tudo? O que é que vocês acham? A arte pode ser feita com tudo? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Muito boa. Professora Marta. Aqui na escola não vai ficar aparecendo. A conta é que o Márcio não vai ficar aparecendo. Ah, tanto que coisa deslipeada. Nossa, não, ele estava ruim, 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 ruim. Quando eu acordei. Acordei? Uhum. Gente elétrica. Você encontra o outro, né? Uhum. Sim. Ai, teve vál. A classe,balls ir aman. Ou, né? Eu ainda não vai ficar aparecendo. Mas que a classe,balls ir ai, já era para uma придумaçãoってるуда, Mas as Rosas mudanças não vai ficar. Nossa는데. Não vai ficar ситуация lá. Meus amores, voltei. E aí, estão me vendo? Sim. Então tá, voltei. Bom, então vamos ver aqui. O que vocês acham? A arte pode ser feita com tudo? Sim. Sim. Quem é que pode me dar um exemplo? Sim. A arte pode ser feita com vidro. Pode ser feita com metal. Isso. Panel. Objeto? Sim. Madeira, madeira, madeira. Professor. Madeira. Isso. Aí vejo. Oi, professora. Pois não, pode falar. Tem gente que pega lixo para fazer instrumento musical. Exato. Olha aí. Foram dados vários exemplos aqui. A gente está falando de arte, de arte visual nesse momento. Então, a maioria falou de materiais que a gente pode usar numa arte visual. E a gente foi dado agora como exemplo que tem pessoas que pegam. Lembra quando a gente trabalhou com música? Que eu pedi para que vocês saíssem pela casa experimentando os materiais de carro? Para tirar som? Então, vejam. Arte. Música, dá para fazer arte. Brincando, dançando também. Fazendo teatro. Lembra que nós brincamos bastante de teatro. Fizemos vários jogos onde a gente utilizou objetos que estavam ao nosso redor. Então, a arte dá para se fazer com tudo. Sim. Música e várias outras. Mas, como a gente está falando agora de arte visual, vamos focar na arte visual. Seguinte. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui de uma forma diferente, tá? Porque o notebook caiu aqui. Aí eu estou no telefone. Então, a gente pode usar materiais naturais, como a argila, por exemplo. Vejam aqui. A argila. Professora, eu tenho argila até hoje. Como a argila? A argila é um material natural. Pode usar. A argila é um material natural. A argila, a gente pode usar tinta. O que mais que a gente pode usar? Tecidos. Não é verdade? A gente pode usar tecidos para fazer arte. A argila é um material natural. A argila é um material natural. Várias. A argila é um material natural. A argila é um material natural. O que é que faz? O que é que tem que criar? O que foi? Foi amoroso? Foi amoroso, é? Luiz, para de ser multiplicante. Vai assistir a sua aula, Luiz. Agora na dança. Se eu faço movimento, eu tenho dança. Se eu tenho movimento, eu tenho dança. No teatro. Qual é a materialidade no teatro? Para eu poder ter o teatro, eu também tenho que ter o movimento, né? O movimento, a fala. Agora, na arte visual, o que é importante para a arte visual existir? Eu cheguei lá no museu. Para eu poder apreciar a arte visual, está lá o quadro. Por exemplo, eu tenho uma pintura. Para aquela pintura poder existir, o que ela tem que ter? O que é importante? Tem que pintar e fazer bonito, tem que inspirar da arte, pensar o que vai fazer. Maria Eva falou uma coisa importante, tem que pintar, sim. Mas presta atenção, Maria. O artista pintou. Ele colocou a obra lá no museu, lá na galeria. Está lá. Você chegou no museu para apreciar, para aquela obra estar viva. O que é necessário? Eu cheguei ali e comecei a apreciar aquela obra. O que é necessário para eu poder perceber a obra? Professora? Professora, é observar a obra. Observar? O que mais? Mas vejam, olha só, quem é deficiente visual e não consegue observar, né? Tem alguns museus que tem o áudio, como eu falei para vocês. O nome do artista, a data. Então, tem a maquete. Calminha, presta atenção. Aí, olha só. Estou falando de... Professora. Ah, pode falar. Há alguns dias atrás, eu fui para uma exposição de carros antigos, automóveis antigos. Que legal. Tinha um bonde japonês. Um bonde japonês. É o Vinícius que está falando, né? É, Jair. É legal ele estar falando sobre isso, da gente saber que há museus de diversas coisas. Tem museu até do sapato. Tem museu do computador. Tem museu de várias coisas. Essa exposição é... Por que a gente não faz? É lá em Santos. Foi lá em Santos? Ah, legal. Então, veja. Lá em Santos tem muita história. Tem. Sempre que a gente já passeou lá dentro do histórico. Passeou de bonde, né? Uma rua. No Santos. Na minha cidade. Sou cientista porque eu nasci lá. É? Então, é. Eu sou paraense. Elemento. Bom, então vamos aqui. Então, a gente está falando de arte visual. Fiz lá a minha arte, coloquei no museu, para aquela obra poder existir. Eu cheguei no museu e olhei. Por exemplo, eu vou dar como exemplo aqui uma pintura que eu fiz. Olha só. Essa pintura aqui que eu fiz. Olha só. Para vocês poderem apreciar essa pintura. Para vocês poderem observar essa pintura. O que é necessário? O que está sendo necessário? Vocês que têm o privilégio da visão. Precisa olhar para a pintura. Só que as pessoas que não conseguem enxergar, elas têm uma descrição por voz. Isso. Pode ter com a áudio, a descrição por voz. Isso mesmo, Vinícius. Mas vejam. Nós que temos o privilégio da visão. A gente está olhando essa obra. Ela está parada aqui. Está na parede. Na entrada da minha casa. Então, para ela poder existir, qual é a matéria? Qual é a matéria? A cor, a linha que deu a forma. Sem isso, eu teria alguma obra de arte aqui? Alguma pintura? Não, né? Então, prestem bem atenção. A materialidade da arte cultural. Para ela ter renascido, o professor... Sem isso... Professora, foi a senhora que fez? Hã? Foi a senhora que fez? Foi, eu que fiz. Ó, então, sem a linha, sem a cor e sem a forma, gostou? Eu fiz inspirada no artista, que depois vocês vão conhecer. Então, vejam, ó. Sem a linha, sem a cor e sem a forma, eu não tenho uma obra. Não posso apreciar. Então, na dança, cor, dentro, dança, o recinto do culto. A música, eu preciso do som, para que ela possa existir. Na arte visual, eu preciso da cor, da linha, da forma. Isso é a matéria da arte visual. É o que vai dar vida. Eu tenho aqui o artista, que fez. O artista fez, colocou lá no museu. Mas, para eu poder apreciar, para aquela obra poder existir, eu preciso da linha, da cor, da forma. Então, essa é a materialidade na arte visual. Eu preciso do claro e do escuro. É isso que vai dar vida à arte visual. Sem isso, ela não existe. Então, por isso, o nome também é arte visual. Pode falar. Também tem que ter o material. Mas, veja, Maria Eva, isso aí são os materiais. As ferramças. O que eu estou falando aqui é da materialidade na arte. Aquilo que dá vida, que é a matéria, que é a essência. No caso, na arte visual, é a linha, a cor e a forma. A música, por exemplo, é o som. Sem o som, a música não existe. A dança. O movimento. Nem que seja um movimento bem pequeno. Sem o movimento, a dança não existe. Então, gravem bem isso aqui. A realidade na arte visual. A linha, a cor, a forma. É isso que vai dar vida à arte visual. Então, vejam aqui. Olha só. Na aula passada, eu deixei uma atividade para vocês poderem fazer. A Melissa e a Maria Eva me mandaram a foto. Ok? Quem mais já fez aqui? Copiadora. Gabriel, você lembra o que é? O quê? A minha irmã meio que me distraiu durante a história. Então, eu não consegui ouvir. Eu vou falar aqui. O Gustavo Celino, eu não sei. Você já fez, Gustavo? Você estava na aula passada? Não. Eu não fiz. Porque... Ah! Ah, tá! Estou confundindo. Então, veja. Ó, porque a aula... Professora. A aula já está terminada. A aula já está terminada. Melissa e Maria Eva, o que fizeram? Os demais irão fazer. Vão pegar o diário de desenhos da quarentena. Vocês vão pegar e vão fazer um autorretrato. Lembra? Quem é que lembra o que é o autorretrato? O autorretrato é que você faz pintura, um desenho de você mesmo. Ou quando você tira uma selfie só de você. Selfie é um autorretrato. Então, vocês vão fazer um autorretrato. Não, 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 não. Não, 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 não. O autorretrato é o seguinte. No cabelo, você vai fazer uma colagem para dar volume no seu cabelo. A Maria Eva fez o cabelo dela de lã. A Melissa fez o cabelo dela de macarrão. Vocês vão fazer um autorretrato que eu fiz. E no cabelo, vocês vão fazer uma colagem. Então, vejam. Por que eu estou pedindo isso? Porque isso tem relação com o artista que nós conhecemos na aula passada. Que foi o Vic Muniz. Então, eu vou fazer o seguinte. No Classroom, eu vou colocar novamente o vídeo do artista que nós conhecemos na aula passada. E lá no Classroom, vocês irão enviar a foto do autorretrato de vocês. A Melissa e a Eva já me enviaram. E vocês vão fazer no Diário de Desenhos da Quarentena de Muitos Pesos. E aí, vamos fazer o vídeo do artista que eu vou fazer no Classroom, tá bom? O autorretrato. Lembrando que o cabelo, vocês vão fazer uma colagem. Tá bom? E eu vou colocar lá no Classroom, também, o vídeo do artista. Novamente, para vocês. Quem não viu, veja. Quem viu, quiser ver de novo. E aí, nós vamos falar sobre ele na próxima aula de novo. Porque ele tem muitas obras de arte. Agora, vamos ver aqui, ó. O Wilson levantou a mão para falar. Pode falar, Wilson. Enquanto você está abrindo o som, Laura, você já está com o seu som aberto? Laura também levantou a mão. Então, Marcos Vinícius, fale aí você. Wilson, tenta abrir seu áudio para você falar. Marcos Vinícius. Professora, eu tenho um desenho aqui muito bonito. Eu posso mostrar? Claro, pode. Pode. Então, isso aí já pode fazer parte do seu diário de desenhos da quarentena. Eu pedi lá no comecinho do ano. É que hoje eu não combinei de mostrar. Mas, semana passada, a analista mostrou. Mas, professora, eu fiz isso antes da quarentena. Na verdade, eu fiz um desenho de outra escola. Só que eu errei as cores. Oi, professora. Professor. Professora. Ó, gente. Já passou do horário da aula. Vocês têm que descansar um pouquinho, porque vocês vão assistir o centro de mídias. e depois tem que descansar um pouquinho de outra escola. Professora, calma aí, rapidão. Tá. Ó, professora, eu também fiz um desenho, ó. Deixa eu ver. Ah, você lembra lá da escola? Ah, eu lembro. Lembra essa sua tela? Que ficou linda. Ah, tem que deixar a exposição aí na sua casa. A minha mãe vai pendurar na parede. Eu fico estiando. Então, ó, qual é a devolução? Vocês vão fazer um alto retrato. E nesse alto retrato, vocês vão fazer o cabelo de material diferente. Vão escolher. A Melissa pode passar. Não, e a Maria Eva fez de... Eu... Tá bom? Professora, eu e minha mãe já temos planejado o que a gente vai usar. Eu e minha mãe já sabemos o que vamos usar. Ótimo, então tá bom. Então, o diário de beleza. O diário de beleza. O artigo de beleza. O canal, o diário de beleza. Vocês vão pegar um caderno. E vão tomar matrimonais. O contexto é diferente. Só a tete. Só a tete. Só a tete. Só a botão. A Melissa fez assim. Pode fazer. A areia também, porque a gente tem areia, gente, folhas, flores, tá bom? Olha, eu não quero tomar mais tempo com vocês, agora eu vou descansar, tá? E daqui a pouco, eu vou descansar de mim e mais tarde tem mais aulas, tá bom? Quem entendeu, dá um joguinho aí. Então, o que eu falei hoje, tá bom, nós falamos, ó, o objetivo da aula, o objetivo da aula é... Oi, professora, professora, eu só tenho um desenho na quarentena, porque eu não tenho papel para eu fazer o desenho. Não tenho? Márcio, caderno. Professora Marta. Professora Marta. Professora Marta, aqui eles vão ter que entrar para o intervalo agora, tá bom? Vamos lá comer um cantinho deles, tá? Ah, e os daqueles tem mais de frente. Ok, eu já comi o mel, eu já comi o mel. Vou ver o que volta. A vez, eu já comi o mel, eu já comi o mel, eu já comi o mel, eu já comi o mel. Fala, tá bom, eu já comi o mel, eu já comi o mel. Eu já RO sprinkio de cão de mol. Professora, eu tenho outra coisa artística aqui. Eles falaram que era artística. Esse boneco aqui. Professora, dependendo da minha gatinha, eu fico pelo dela, porque ela vive deixando pelo para trás. Patrícia, agora vocês vão descansar a aula de... Depois você vai... Vai ser quanto tempo? Oi? Vai ser quanto tempo? Quanto tempo? A aula já tem meia hora. Depois vocês vão ter o centro de mídia às 10h30. Tá bem. Tentar, tomar uma aguinha, comer alguma coisa, tá bom? Daí mais tarde também tem aula, ok? Então, hoje nós conversamos sobre a materialidade na arte visual, ok? Beijos e até outro dia. Professora, o centro de mídia vai ser desse link mesmo? Oi? O quê? Não. O centro de mídia vai ser desse link mesmo? Não, o centro de mídia vai lá, pelo aplicativo do centro de mídia, tá bom? Não, o centro de mídia vai ser desse link mesmo, ok?